Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar o seguinte, um cara lá do meu grupo que tava trocando uma ideia comigo e tal, e ele falou, ah, eu tenho uma ideia eu vou pegar um galão de 20 litros e vou encher de moedinhas de um real. O que que você acha? Eu falei, eu acho isso uma péssima ideia. Eu resolvi fazer as contas, trazer aqui com números pra você e provar a minha teoria, beleza? Eu sei que você ter um galão de 20 litros e você ir jogando moeda todo dia, parece uma ideia bem mais legal do que você fazer um CDB e aumentar um real, dois reais, três reais todo dia nesse CDB, né? Eu acho que as moedas e esse tipo de economia faz muito sentido quando você tá ensinando uma criança um filho, um sobrinho, qualquer criança aí sobre dinheiro sobre valor de dinheiro, né? Você foi lá e deu uma moedinha pra ela por dia você sai com ela no final de semana e ela vai comprar um sorvete você vai falar, ó, o sorvete custa três moedas, é o que você ganha em três dias ou a criança vê um brinquedo e o brinquedo custa cinquenta reais, ó então você tem que ter cinquenta moedinhas dessa daqui pra você trocar por esse dinheiro, por esse brinquedo eu acho que essa noção de economia é legal pras crianças mas os senhores velhos, barbados aqui já seguidores antigos do meu canal já sabem de cara que isso não é uma boa ideia mas eu vou provar com números, tá? então vamos começar pelo seguinte eu tive que fazer uma pesquisa rápida aqui no Google sobre quantas moedas cabem dentro de um garrafão de vinte litros pra gente começar, né? só pra gente ilustrar a ideia garrafão de vinte litros é essas bombonas que a gente tem em casa, né? é... garrafão de água, né? água mineral é... garrafão vinte litros vou mostrar uma foto aqui só pra ilustrar mas todo mundo sabe do que eu tô falando, né? então tá aqui, ó isso aqui é um garrafão é... de vinte litros de água pode te custar alguma coisa ou pode você... ou ser de graça, né? eu sei que esses garrafões tem um prazo de validade que eles podem ser usados depois disso eles são é... reciclados descartados, né? mas... se você for comprar um tem por... é... vinte e cinco contos no mercado livre mas não é esse o ponto é... o ponto é que você... aqui, ó você ia precisar mais ou menos de dezessete mil novecentos e quarenta e duas moedas é... tem... tem gente falando dezenove setecentos e dezessete dezenove setecentos e dezessete então... é... vamos pegar por esse número é... menor aqui é... vamos cravar em dezessete mil e setecentas moedas pra gente fazer a conta, tá? então... é... quantas moedinhas você vai economizar dessa aqui por dia, meu amor? quantas moedinhas você vai pôr no... no meu garrafão por dia? nenhuma moedinha? sim, a favela não vence não... uma pessoa normal colocaria quantas moedinhas por dia? umas três moedas? três pilas dá pra economizar três reais por dia, né? uma coquinha que eu compro lá perto do meu trabalho é quatro e cinquenta já é... coquinha tá caro mais três moedas por dia vamos fazer uma conta com três reais e uma conta com cinco reais só pra gente ver então a gente vai pegar aqui é... dezessete mil e setecentos divididos por três eita é isso mesmo? tá dezessete setecentos divididos por três cinco novecentos divididos por trinta cento e noventa e seis meses divididos por doze você levaria uns dezesseis anos pra fazer isso um pouquinho mais de dezesseis anos botando três reais por dia beleza? é... três reais por dia vamos fazer um mês de trinta dias você teria botado noventa reais por mês eu vou roubar a calculadora aqui do Raul Senna calculadora investidor sardinha eu adoro essa calculadora do sardinha, tá? é muito boa pra fazer cálculo de juros compostos então vamos colocar que o nosso valor inicial é zero a gente não tem nada vamos colocar que por mês a gente tá colocando noventa reais taxa de juros a gente vai investir durante dezesseis anos então essa taxa de juros pode variar um pouquinho então oito por cento eu acho uma taxa bem segura período dezesseis anos calcular olha só que interessante se a gente colocar noventa reais por mês por dezesseis anos seriam dezessete mil duzentos e oitenta um pouquinho menos que a nossa conta porque a outra dava dezesseis anos vírgula três né? a gente teria que colocar uns meses aqui a mais né? mas vamos fazer aqui só pra gente ver então você colocou dezessete mil duzentas e oitenta moedinhas só que isso aqui te rendeu de juros durante esses dezesseis anos praticamente o valor que você investiu ó vai ter te rendido de juros dezesseis mil seiscentos e cinquenta e quatro reais então em vez de você ter só os dezessete mil que você investiu na verdade você vai ter quase trinta e quatro mil reais você vai estar com trinta e três novecentos e trinta e quatro então enquanto você colocou o dinheiro lá na bombona foi legal foi interessante você vai ter uma história pra contar pros seus amigos durante dezesseis anos você vai ter uma história pra vida toda né? porque você vai ficar dezesseis anos guardando moeda e vai ficar mais trinta falando que guardou moeda é você tem um grande perigo também com a nossa moeda da moeda trocar no meio do caminho você tem que ir no banco com a tua bombona e trocar todas as suas moedinhas tá? e eles não vão te dar tudo em moedinha tá? o cara você vai chegar com o carrinho de mão de moeda lá o cara vai te devolver cinco notas de dinheiro então tá só que a gente vê que o cara perdeu muito dinheiro ele vai ter perdido praticamente metade do investimento né? é vamos fazer uma outra conta aqui dezessete mil e setecentos só que um cara que guardou cinco reais por dia cinco moedinhas dessa aqui por dia divididos por cinco divididos por trinta dias no mês dividido por doze meses esse cara levou bem menos tempo ele levou nove meses nove anos e oitenta e três vamos colocar que ele levou dez anos a fim da gente fazer a conta aqui né? então cinco reais por dia ele economizou cento e cinquenta por mês a mesma taxa de juros oito por cento só que agora em vez de dezesseis dez anos vamos calcular? olha só aqui também né? aqui deu um pouquinho mais porque a gente já reduziu pra cima vamos colocar nove anos pra ser menos nove anos é dar muito menos tem que ser vamos colocar aqui em meses então vamos colocar cento cento e dezoito meses ó cento e dezoito meses cravou dezessete mil e setecentos então ele investiu tem CDB de vários bancos eu vou deixar o da Sofisa aqui na descrição mas tem vários bancos que você pode investir com valor mínimo de um real no CDB então você pode se aumentar todo dia cinco reais no teu investimento se você quiser ou se você quiser fazer um aporte mensal vai da tua didática vai da tua disciplina vai do que você preferir melhor né? mas é o que eu tô calculando mensalmente então o cara investiu dezessete setecentos e nesse caso o tempo foi menor foram cento e dezoito meses um pouquinho menos de dez anos seriam nove anos e dez meses ele recebeu oito mil seiscentos e setenta e sete e dezesseis centavos de juros então o cara que investiu que colocou na bombona vai ter perdido oito mil seiscentos e sessenta e sete reais então essa ideia parece muito prática muito disruptiva muito legal eu acho que deve ser empolgante sim você ficar colocando moedinhas dentro do garrafão e ver o garrafão encher mas na verdade você vai estar perdendo dinheiro se você não deixar num banco né num investimento isso aqui eu tô fazendo conta de CDB de renda fixa talvez você pegue um LCI um LCA ah o cara vai falar ah mas tem que descontar o imposto de renda cara a taxa de juros hoje tá dez e meio eu tô colocando taxa de juros a oito aqui pelo período já descontando o imposto de renda né então se fala do especialista de internet que vem no meu vídeo ó se a gente colocar uma taxa de dez e meio a gente vai ter um rendimento de doze a duzentos e sessenta e oito né mas eu tô sendo mais conservador e botando oito por cento tá bom então é trouxe em números aqui então manda esse vídeo pra aquele seu amigo que tá com essa ideia genial de guardar dinheiro dentro de um garrafão de 20 litros beleza então era esse o nosso recadinho de hoje então é isso aí pesada é mais um conhecimento que eu tô trazendo pra vocês tá gostando do canal tá gostando dos vídeos deixa o teu like deixa o teu comentário manda esse vídeo pra sua avó valeu tchau tchau